Fala monstros, é, vocês acharam que eu tinha acabado a série né, mas não, tamo aqui de volta com o Conceador e Saporou e eu espero que agora eu consiga gravar todos os vídeos com ele de uma vez né, eu gravei o último acho que foi sei lá umas 3 semanas atrás, 1 mês atrás, faz muito tempo que eu não gravo essa série, mas que bom que eu acho que eu não vou passar nervoso porque a gente já tá em primeiro aqui com uma certa distância pro segundo né, quando que é o próximo jogo aqui da seleção que eu já nem lembro mais rodada 17 e 18, 2 jogos seguidos, é logo hein, espero que a gente não perca nenhum dos 2 jogos aqui, mas perder também não vai fazer tanta diferença né, só não posso perder isso da copa né, que a copa eu quero ganhar também É, mas acho que é só isso mesmo que eu tenho pra mostrar, aqui a gente já tá bem feita, a energia nossa ali não tá das mais altas né, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que eu preciso fazer, ah preciso Então acho que é com isso aqui que eu vou gastar minha energia então É, melhor que eu vou fazer Bom, tô meio energético, vou precisar juntar dinheiro pra comprar mais alguns aí né, é, mas então é isso, vamos jogar aqui contra o Gambo Sacra Vamos de branco né, pra variar um pouco aí Se eu não me engano galera, na primeira temporada com, dessa série aqui né, que já faz muito tempo já, deve fazer o que, uns 3 anos que eu gravei a primeira temporada dessa série É, é, o que que eu ia falar? É, eu jogava com 2 de esforço ali né, 2 corações, acho que é por isso que era um pouquinho mais complicado ela Mas mesmo assim foi até que bem fácil a gente ser campeão né, com os times lá todos Acho que nenhuma vez eu passei tanta dificuldade quanto eu passei com o Berkane na primeira Que foi o primeiro time dessa segunda temporada né E eu acho que é porque eu ainda jogava com 2 de esforço né Depois eu passei a jogar com 3 de esforço, começou a ser mais fácil os jogos Enquanto eu tô falando que é fácil, a gente tá tomando empate aqui, beleza Boa, 4x3 É impressionante tanto de gols que tem nesses jogos né cara A gente faz tipo 7 e os caras fazem 3, tá ligado, é um negócio impressionante Resultados absurdos aí, teve vez que a gente já marcou 12 gols aí Vocês podem voltar aí nos vídeos que isso é louco né E sim galera, eu pretendo sim terminar também os vídeos das zebras Só que eu tenho que ter mais tempo pra gravar né Talvez aí logo logo eu pegue férias ou no trabalho ou na faculdade E isso aí me dá um pouquinho mais de tempo pra eu conseguir gravar né É, eu vou tentar fazer né Eu tô pesquisando aqui, tô procurando informações aqui dos Dos próximos campeonatos que eu pretendo fazer aí esses vídeos né E vamos ver né Bom, estamos 6 pontos agora, acho que tava 5 né Beleza Bom galera, bota mais um jogo aqui agora Com o terceiro colocado em Ural Vai lá então Hum, travessão Esse aí vai ser ruim 1 a 0 2 a 0 É esse trick com o terceiro colocado Agora eu preciso caprichar nas assistências aí, nos passes Boa E aí já dá uma descansadinha porque tá 6 a 0 Agora eu acho que depois que eu Eu acho que quando eu começar a fazer essas goleadas A melhor coisa que eu tenho a fazer é colocar no 1 de esforço já Porque eu sei que não vai ter como eles empatar, tá ligado? Ó, 7 a 1 É, a gente tá amassando o terceiro colocado É um negócio impressionante mesmo 8 a 1 É isso aí Ganhamos 6 pontos ainda 11 jogos Comprar aqui o energético desses extras Porque eu tenho dinheiro Meu Deus Queria ver quantos jogos 17, então são 34 rodados A gente tá na 11ª, ok E logo, logo é jogo da seleção, hein Perdi com a namorada Depois eu recupero O Sagan Nunca ouvi falar desse time Mas vou enfrentar eles aqui Pra vocês que não conhecem o Concedor e Saporou, galera Ele é um time que tem bastante torcida aí no Japão mesmo Se vocês forem pesquisar aí É uma das maiores torcidas do Japão, tá? É estranho com tanta torcida assim Eles nunca terem ganhado um campeonato, né? Eu não lembro se eles são novos ou antigos, né? Depois eu pesquiso aqui e mostro pra vocês Perdeu Vai dar pra dar rebote, hein? Belezinha Eles não vão alcançar nós, então Tá tranquilo Ah, tá me impedindo Bom, aqui é gol, né? Não tem como Cara, nessa série eu já fiz gol de falta Já fiz gol olinco Já fiz bastante tipo de gol, cara Por isso que eu já fiz bastante Das objetivos, das realizações, né? Conquistas 6x1 Só goleada, cara Impressionante Não sei se vai dar pra economizar energia aqui, né? A gente gastou um pouquinho ali 8x1 novamente Acho que foi 8x1 o outro jogo, né? Esse aqui Esses 2 Esses 3 Esses 4 Beleza Teve uma vez que eu cliquei Num que eu já tinha Já tinha colocado verdinho E ele deu errado, né? Mas ok Bom, galera Eu gastei um pouquinho de dinheiro ali Mas tá de boa Agora acho que é jogo da seleção, né? Oxe Caraca, eu perdi a capitania da seleção, cara Porque eu perdi muito relacionamento com o Samarino Com a equipe, velho Nossa, que porcaria, mano Eu não sabia que tinha isso aí, mano Meu Deus, cara Agora eu não sou mais capitão Que bosta, hein? Ok Jogo contra a Holanda e contra a Polônia Justamente quando eu Perco a capitania Beleza Pô, como é contra a Holanda Eu vou jogar, né? Vamos ver como é que a gente vai sair Agora sem a capitania Cara, sem a capitania É mais difícil, hein? Mas tá tranquilo Porque aqui a gente já ganhou a Orocopa E a Copa do Mundo, né? Que é a nossa seleção Então acho que tá Tá bem de boa Gol aí O problema é que a chuteira top É a gente tá, né? Deslocar aqui Tocar ali Olha isso, cara 4x0 contra a Holanda Que é uma seleção forte pra cacete Vamos dar uma tranquilizada aqui Voltar aqui atrás Quase Eu devia ter chutado Mas agora eu tenho que melhorar minha relação com o time Eu perdi a capitania Agora eu tenho que melhorar minha relação com eles E acho que a gente vai conseguir 5x0 Um monte de assistência Acho que mais assistência do que gol, né? 5x2 Ok 3 assistência e 1 gol Em primeiro disparado 10 pontos na frente Isso aqui é pra Eurocopa, né? Vamos ver se a gente vai perder um jogo com o clube ou não Não Ok Puta que pariu Eu perdi 6, véi Meu Deus, cara Bora lá, então Contra o Cerezo Toninho Cerezo Jogar aqui com 2 de esforço Só aí ver no que que dá, né? Porque agora vai ter jogo contra a seleção A gente vai ganhar pouca grana, né? 1x0 Galera, eu já falei isso aí em outros episódios Mas eu repito, né? Nunca tomei o tanto de energético Que esse cidadão aqui Chamado Luizinho 2x3 toma, né? Do jogo, né? Não eu O nosso jogador aqui, querido O jogador aqui provavelmente Se existisse na vida real Ele Infartaria no campo, né? De tanto energético que ele toma 4x1 Bom, agora tô tranquilo Posso já Descansar Descansar, né? Porque o homem não é de ferro E eu vou conseguir dar uma assistência Esse pau É, na verdade não deu Mas é porque o cara foi lento, né? Mas agora tem outra oportunidade Beleza 6x1 Tranquilíssimo Tá aí Postando 6 pontos na frente, né? O time que tá ali Tá conseguindo ter umas vitorinhas, né? Qual que é o time que tá em segundo? É o Júbilo Cara, o Kashima Eles tão em nono, cara No começo eles tavam sendo rebaixados, né? Eu lembro que tinha um episódio Que eles tavam na zona de rebaixamento Acho que foi o primeiro, né? Que esse aqui é o segundo, né, cara? Foi bem no começo do campeonato, né? Agora já se recuperaram Já tô em nono Aí Metade da tabela é uma vergonha, né? Porque o Kashima é, em teoria É um dos maiores da Da Ásia, né? Bocejo E a contra a Polônia Que tá em segundo do grupo Jogar, vai Vamos jogar Tentar Recuperar a confiança Com a equipe, né? Eu devo ter tentado Jogado muito sozinho, né? Não tocado muito pra eles E aí eu fui perdendo Fui perdendo a Ai, é sacanagem Entrosamento, né? Com a equipe Nem tava ligado Que tava tão baixo desse jeito Tava quase em 60, velho Também é sacanagem, né? 1x1 Não tem problema se a gente perder Porque a gente tá 10 pontos deles, né? Esse toque foi horrível Beleza Perder a Polônia Essa aqui não vai dar pra gente ganhar Mas a gente continua em primeiro, né? Que é o que importa Perdemos com a equipe Mas tá de boa Bom, galera Bora lá pra mais um jogo, né? Acho que vai ser o penúltimo desse vídeo Vou gravar mais um depois Cara, eu não sei que time que é esse Vente e Fó Menor ideia Isso aqui é só a sigla, né, galera? Claro que não é o nome do time Isso completa, né? Isso aqui A gente só tá com o Sade, né? Acho que vocês já perceberam isso aí, né? Fui com um pouquinho a menos de energia ali Que era o que tinha, né? Mas já começo fazendo o gol E então É isso aí Fui com um pouquinho a menos de energia ali Faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol Faz o gol Boa Vamos abaixar nossa energia Antes que eu morra aqui, né? Ah, não Se eu for com essa energia aqui Ah, mas vamos, vamos, vamos Eu sei que eu vou ser substituído Antes de acabar o jogo Mas Só vamos Apareceu uma moto agora, né? Vamos, 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 vamos Foi muito Vou ser substituído Não vai ter como, né? Que eu tô muito cansado Mais um pouquinho ele fazia É, não vai ter jeito Eu vou ser substituído nesse jogo Mas eu acho que mesmo assim Eu vou tirar uma nota muito alta Exato Dez Continuamos seis pontos na frente Beleza Ah, eu perdi o jogo da Copa Agora que eu fui ver, galera A gente perdeu, cara Quatro a um Então a gente não vai conseguir Ganhar a Copa Mas agora a gente vai conseguir Fazer a revanche, né? No nosso último jogo É, aqui do nosso retorno Não é retorno É retorno É Ao New Soccer Star, né? No Oceano Nacional Bora lá então Vou só comprar mais um energétiquinho Aqui que eu tenho grana Agora eu vou ter que gastar Uma energétiquinha Mas tá tranquilo, né? Deixa eu só ver aqui o negócio É, eu vou fazer com os patrocinadores aqui Bora lá então Pro nosso último jogo desse vídeo Se vingar da eliminação da Copa, hein? É pra se ele vingar, hein, time? Nossa, quatro a um, cara A gente tava tão bem, velho É, mas esse time aqui Acho que não é qualquer porcaria não, cara Olha isso, cara Dois a zero Esse time aqui, pelo visto, é a nossa criptonita, né? Dois a dois Dois a dois Virada Porcaria Isso aí Quase Foi quase ainda, hein? Ah, não, faz o gol Faz o gol Faz o gol Faz o gol Ó, agora aumenta uma vantagem, hein? Então há nove pontos agora do júbilo Então foi isso, galera Até que eu não fiquei tão cansado Esse foi mais um vídeo aqui A volta, né? Do New Star Soccer Com o Oce Nacional Espero conseguir terminar ainda hoje, né? Sexta-feira santa aqui É, os vídeos aqui com o Concedor e Saporou Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Fui Até o próximo episódio Tchau Tchau